Bora, continuar aqui Olha essa missão Olha porque não tá... O que é isso, tipo, com a passação para ver o senhor Cardigan? Relax, eu tenho aqui em meu pocket Olha só, men. Não deixe de passar para eu ativar eles. O cardigan foi muito longe agora. Eu me convide a contactar a escotlandia com a minha própria. Vem, senhores. Eu pensava que nos reuniamos em oposição contra essa lei profissional. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A tuff olde bird she was. Actually, I had a facial hair problem. We'd sell the hair for dolls. Please let me know if I'm speaking too much. I am prone to flights of fancy. Blinded and passionate, educated, analyst, importantly, becoming famous for my friends. Intruder! Go! Go! Why are you just going? No! 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 Where are you going? Oh! Shit! It's not a pity, kid! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Eita por... Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Minha live foi parecer um minigame agora. Tchau, tchau. Neninho Eu tô falando O que que foi? Ah, não, mano, pelo amor de Deus, você fala que... Ah, não, falei que ia lá, você começou a falar demais, eu vim pra cá. Não, não, não. Não, 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 não. Hum, santa paciência, viu, DR1, DR1. Só problemas, viu? Olha isso, cara. Não, 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 não. É, fazendo drama, você... Cara, você tá... Que merda é essa? Eu sei que tá fodando, hein? É, vamos lá ver o que que é. Que é nosso? E chegar lá eu ainda vou esculpar. Um segundo, mano. Eu diminuto o volto. Tchau, tchau. 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 Falta esse. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Move it! Move it! Tinha uma portada de caminho ali na direita. Come on! Move it! Easy. Muito bem! O Grosso! Eita porra! Eita! agora é essa mata e o de vermelho 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 Me veja aqui na Cemetery de Lambert. Ele nunca vai sair, mesmo se eu pedir para ele. Obrigado. Obrigado. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ele está aqui. Eu tenho que falar com ele. Não seja absurdo, isso é perigoso. Miss Frey, isso é algo que eu devo fazer, e eu devo fazer isso alone. Remain hidden. Eu não posso deixar ele ver você. Você não pode me escapar por sempre, seu Senhor. Vá e enfrenta-me. Eu disse que me encontrei aqui alone. Eu não sei como eu antes, Sim. Eu não gostaria de vir para este lugar de encontro. Mas com seu amigo recentemente adquirido. Eu estou sem, Helzwork. Não tem que ser assim. Eu acho que eles lembram você. Eu não sei. Tu é uma letra. Eu deixo você se divina. Eu sabia que você estava louvendo. Sim. Eu sabia que você era louvendo, Sim. O que é isso? O que é isso? Eu sabia que você estava escondendo! 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 eu sabia que você era mentira, sim o tempo de clima, eu amo o que é isso no momento eu não sei eu não sei eu não sei eu não sei aqui eu não sei eu não sei eu não sei eu teria que baixar mas qual? é identível não precisa não precisa eu posso baixar o residente lá é doido entendi entendi é assim você não pode apenas andar essa terra como uma mapa livre você não é nada mais que uma verdade uma cabeça de estrangeiro não é nem com terror é o residente se você me matar agora você será um homem querido eu imagino que o zumbi quando eles acham que o único sonho de Ranjitse foi morto? eu esqueci o nome eles te lembram você é de mundo aberto exclusivo da xbox você era um homem você era um homem você era um homem eu era um homem você não era mais um homem um homem um homem eu fico feliz O cara me viu invisível parado, viu? Invisível e parado. Invisível e parado. Invisível e parado. Aquilo ali, não sei como é que ela mantém não. Será que as mortes na faca? É o único jeito. Você é um amigo. Eu estou sem, Helzworth. Não tem que ser assim. Você não pode apenas andar na terra como um homem livre. Você é nada mais do que um trophy. Um cabelo sobre uma mantelha. Você é um homem que você tem que ser. Você é um homem que você tem que ser. Se você me matar agora, você serão um homem querido. Imagine a Uprisagem quando eles encontram que o único filho de Ranjit Singh foi morto. Não tem que ser. Eu tenho suficiente disso. Deu certo na faca mesmo. Não dá para pegar perto. Não dá para pegar perto. Esse é o que eu sempre senti aqui. Deu certo com isso, garota. Eu nunca vou pôr minha missão. Eu não vou permitir. Os Logins, a companhia, todos queriam seu silêncio. Se você me derrubar ou me derrubar, você não vai escapar o destino que eles têm planejado para você. Parece que você não tinha aprendido nada do inimigo, do seu povo. Mas te matando? Eu estou com o que é de ação que eu te falei, o Ankit é morto. Isso me faria melhor do que a empresa opressiva que você trabalha. Você irá morrer como você era criado. Você nunca será mais do que um tráfico de guerra. Nós vamos te matá-lo em Israel. Você me fez muito. Não, isso é de ação, não é de terror, Elan. É o que eu tenho aqui no PC já. Eu tenho medo de continuar a lidar com as coisas dessa maneira. O caminho assassinato não é meu caminho. É tão útil como você foi. Esse empírio, essa terra, meu povo. O problema é muito maior do que a morte. Eu sei que eu devo enviar minha vida a essa causa. Para enviar a minha casa, minha casa, de volta para a mapa. Revolta-a a sua povo. É uma longa e grueira jornada, mas é algo que eu tenho que fazer. Eu entendo, seu Senhor. Mas, se você mudar sua mente, você sabe onde nos encontrar. Isso eu faço. Obrigado, assassinatos. Espero que nunca nos encontremos novamente. Esse State of Decay 2 compensa? É, acho que a missão foi feita. Se o State of Decay 2 compensa? É, eu sei qual que é. Só não sei como é que é a história, a gameplay e tal. Se é bom. Uma vez eu baixei ele. Pois é. O negócio estava em inglês. Não sei o que que eu arrumei para jogar de dois. Só estava em inglês. Aí o que aconteceu? O Zumbi me batia e a minha vida descia. O Zumbi me batia e a minha vida descia. O Zumbi me batia. 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 E eu acho que o estilo dele massa. Muito legal. Talvez ela baixe depois. Tem ele, tem o Dead Eyes. que é de dois tem o que eu tinha feito uma lista aqui para jogar de dois o que eu tenho de dois aqui é a georgia não tá gostando muito que é o wolfstein e on the blood é de tiro que agora tem que zerar né começou aí a gente tá mais da metade já nossa essa missão é a mais chata de todas elas eu não vou deixar na lista então para baixar e tá ele tá o dead island tá o lá de tiro de um zumbi o for blood né for blood tem como está na lista wonder borderlands wonderland sei lá como é que chama o que é pegar o É, na verdade eu não joguei de tudo, a FPS eu gosto muito, mas é... esse Wonderland é igual Borderlands eu já ouvi falar. Que não seja, é, que não seja de tiro, é esse aí que eu te falei, o Dead Island, tem esse aí que você me falou também, ele é meio de tiro, né? Que jogo online? Os que nós tavam jogando e parou, era o Black Desert, que é MMO. E... depois do Black Desert nós tavam jogando Warzone. Warzone. Cuidado o seu passo! Mantenha-me orgulhoso, amigos! Eu quero que você me pegue! Parque-me! Deixa eu ver se tem um que não é de tiro. Não, é o melhor FPS que tem. Eu entendi, da hora que eles empregam o jogo, colocam um... Com as doze roubadas, um estranho assim, igual a mim. Eu joguei um de tiro meio de terror, assim, com clima apocalíptico, que era o... Metrô. 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 O metrô eu zerei todos. Eu zerei o último recentemente. Let's Merlin. Mas tinha que ser o jogo de zerar. É de zerar? É, aí compensa. Tinha colocado uns de luta também, pra zerar. Tipo, o do Batman lá, é... Arkham Knight. É Arkham Knight? Não é isso não. É alguma coisa de Knight. O que de zerar de dois, hoje em dia... Não tem muito... Não tem tanta opção, né? Eles não fazem tanto jogo assim de zerar. Pois é. Antigamente tinha bem mais que hoje em dia. Mas se for Blood aí... Tem o War Z também. O War Z lá, que eles lançou. O War Blood é igual... É... Antecessor... Antecessor não, sabe? É o novo do... Um que era famosão, do zumbi, que você joga de quatro pessoas. Left 4 Blood. Left 4 Dead. É Left 4 Dead. Tá me dando uns brancos. Ok. Então, tem o novo dele, pô. Não, mas você viu o novo que lançou? Não, mas você viu o novo que lançou? Ah, jogou isso. Bom ou não? É, eu acho que ele ia ser mais massa. O que é que eu vou fazer? É, eu acho que ele ia ser mais massa. É, eu acho que ele ia ser mais massa. Então... Eu... Eu levo a ideia... O 2. Tá com gráfico bem massa. Tudo que você bate no zumbi parece que arranca pedaço. Eu não digo que o que passou ele é só por. Eu tô até, eu sou. Eu tô até o tempo. E aí, eu tô até a casa. Eu tô até lá por aí. E aí, eu tô até a casa. E aí, eu tô até lá por aí. É, pois é. É isso que eu estou falando. Dá para zerar de dois. Esse jogo está um olho da cara. Quanto você pagou nele? O que é isso? Eu venho por lá e fico com você mesmo. É, o Dead Island é diferente. No Dead Island 2? Você pagou isso? Ou você pagou no For Blood? Os dois é de zumbi, pô? Eu só pretendo que eu nunca vi ela. O Dead Space na época era massa também. Eu tomava susto naquela época. Eita, olha essa carroça. Nós temos uma batalha para ganhar. Com o Mr. Strain não mais no reino dos vivos. Eu diria que você tem uma chance certa de ganhar um jogo. Que os melhores Brutes venham. O Dead Island... O Dead Island não. O Dead Island não. O Daylight 2 eu consegui. Eu lembro muito. O Antigão. Só que você falou que ia tomar geração Zena aí. E é fome. O pessoal bem nem aplaudindo as brigas de gays. O pessoal bem nem aplaudindo as brigas de gays. E é fome. Você viu esse novo Dead Space? Que ele lançou? Não sei se você gosta é... Eu não gosto muito do trem futurista não. Mas é terror futurista. Vocês vão trabalhar... É o trem inteiro que o som se assusta com o som. É que o Dead Space na época era... Era massa. Comparado com os terror que tinha na época. E é pronto. Liberou a última... A última sequência aqui. Os terror mais fortes, assim, quais são os Residente, Sete, e o... E o próximo lá. Outlast... As vezes uma letra vem para Jacob. Tem Alan Wake também, né? Alan Wake 2. Parece que tá da hora ele, viu? E teve aquele The Witch Dave, viu? The Witch. Pois é, tá pensando agora. E com quem você está batendo esta noite? Maxwell Rolfe. O líder dos Blighters? Você não vai? Claro que não. Ah, eu vim de 3. Deixa eu ver. Tem um aqui que é mais fácil. Que é BR. Deixa eu ver se tem L. Deve ter. 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 Oh, isso aqui é expansão ou jogo? Vem com as expansão, DLC. Me manda uma mensagem particular aí, na Twitch. Me manda uma mensagem particular. Não. Mas aí também deve ter. Não. Mas aí também deve ter. Deve ter. A mensagem. Não sei se consegue mandar uma mensagem aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.